Vamos, Felipe! Vai, garota! Valeu, valeu, valeu na rua! Vamos, Felipe! Que dober coisa... Que dober coisa! Monte! Certo Certo Em quebro Neste Mig거나 Atenção! 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 Obrigado. 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 Qual é a sua face? Você posta lá foto? A noite. Você posta foto? Ferraz vídeo. R$0. Crcap. Crcap. Crata. C inches depth. Crato na ponte Please. R$本当 camenteense onde se a ponteira levanta saquem value. E aí, o que é você? Olha aqui, olha aqui! Alex, ataca a bola! E aí, o rapaz, vem calma! Calma a bola! Vem fora! Ô Raí, foi Raí! Ei Raí, deixa o que que é você! Calma a bola! É você Raí! Calma, a bola! Calma! Calma! É! É! Vai! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o Malden? O que é o Malden? O mesmo tempo que jogava no empate. Eu tinha que passar para mim. O empate, eu era um magro, um sonho deleiro, tinha de ver. É, não, acho difícil o cara pegar dentro de cor, né. Me ajudou nesse palhazinho, depois, eu ia me assar uma hora. E ataca a bola! E apagou! Obrigado. 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 Bandinha, bandinha, volta. Volta, volta. Aí. Aí. Ei. 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 Essa é todo mundo, velho. Que vontade. Caralho. Aqui é a nossa, ó. Vai. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Ei. Ei. Ei, tem que tirar a tuta. Aparece, sai marca, aparece. Aqui tem marca. Ei, vai fazer, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eita! 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 Amém. 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 Aê! Vem, vem, um. ? Aé, que é seu. ? ? ? . 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 Amém. 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 Vai pra cá. Fique na paz de cá. Vem. 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 Vem! Vem. Vem. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E aí 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 Você vai baixar ele para o afetão E aí E aí Ficou em pé. 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 Facebook só Ferraz Video Eu tô sem lápis não Cadê o seu celular? Tem não, tá em casa Mas aí agora eu não posso Agora eu não posso mexer aqui Que eu não tô, não tenho Cadê o moleque do seu lá? É? Chama o moleque lá Deixa eu notar o seu lá Nem sei quem é que trouxe lá Cadê alguém aqui, ó Cadê alguém aqui, ó Cadê alguém aqui Cadê alguém aqui, ó Fiquei na sombra aqui, você tem que ir cá de cá. Vamos arrumar os meninos muito burros, a corte de luz, os caras estão juntando barulho. Vamos ver se o jeito tinha que começar o jogo seis horas, sete horas. Vamos ver se o jeito tinha que ir lá. Tchau! 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 Cadê a água? Vamo! As costas não se aparecem pra jogar Ei, ô, o chão vem! Não para, não para Ei, professor, vai lá, vai lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai! Então aqui eu, moco também, leva, da lá, leva, a lá Vou pegar aqui A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso aí? Viver de vim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL